A artropatia interapofisária é um nome bem diferente, mas ela é uma artropatia que envolve a região da apófise, que é aquelas partes salientes do osso nas vértebras afetadas. Então, quando a apófise é situada atrás das nossas vértebras, ela é chamada de artropagia interapofisiária posterior. Então, essas partes ósseas, ela permite aquela estabilização das nossas vértebras e a manutenção da parte superior do nosso corpo quando em posição ereta. Os principais sintomas dessa artropatia são dores na coluna, no pescoço, no glúten, no quadril e ombros. Além disso, a pessoa é afetada pela doença e apresenta essa rigidez articular, aqueles estalos nas articulações, dureza e limitação também nos movimentos. Em relação ao tratamento para esse tipo de artropatia, consiste na prática de exercícios físicos e o peso controlado, visto que esses são os piores para a progressão da doença. São os fatores primordiais para a progressão da doença. Então, ainda não existe medicamento com níveis de evidência que possa contribuir para evitar o agravamento dessa enfermidade. Ainda que a artropatia inter-hipofisiária não tenha cura, a pessoa não está condenada a sofrer dores por toda a vida, tá? Com o auxílio de um reumatologista, é possível desenvolver sim um tratamento que vai contribuir muito para anular o quadro da dor, mesmo com a doença presente. E aí, gostou desse pequeno vídeo? Deixe o seu like, comente e compartilhe. Você já ouviu falar nesse tipo de artropatia? É um nome complicado, mas tem muita gente que passa por isso. Artropatia inter-hipofisionária. Então, já deixa o like, comente e se inscreva aqui no Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!